Bom, e hoje é o primeiro dia útil da fase de transição em São Paulo. O comércio reabriu no estado com movimento nas ruas e shoppings, mas com as vendas ainda em baixa. Na chamada fase de transição, as lojas podem funcionar das 11 horas da manhã até as 7 horas da noite. E neste momento nós vamos discutir sobre esse assunto, sobre a reabertura gradual das atividades com o assessor econômico da FEComércio São Paulo, Fábio Pina. Oi, Fábio. Boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. Fábio, o que essa reabertura representa para esse setor do comércio após também tantos dias fechados? Representa uma esperança. É claro, como você mesmo falou, as vendas ainda são fracas. Vai demorar para as pessoas retomarem à normalidade, mas é bom a gente ir se reacostumando com essa normalidade, voltando gradativamente à atividade, dentro das possibilidades tanto da pandemia quanto da economia. Concatenar essas duas coisas é muito importante. É muito importante a gente controlar, evidentemente, a contaminação e todo o dano que a pandemia causou à saúde, mas também minimizar o dano que causou à economia, que não é irrelevante, principalmente para o setor de comércio, que a rigor mesmo faz mais de um ano que não trabalha em sua plenitude da normalidade. E é provável que essas atividades não voltem a funcionar com 100% da capacidade, pelo menos nessas primeiras semanas. Qual pode ser o impacto disso nas vendas? E você já mencionou ali um déficit em tudo isso, um prejuízo. Você poderia estimar para a gente de quanto seria? Na realidade, a gente teve um prejuízo ano passado de R$ 25 bilhões, R$ 25 a R$ 30 bilhões no varejo. Não dá para estimar exatamente quanto vai ser esse ano o prejuízo, mas certamente a economia vai sofrer, principalmente no primeiro semestre. A gente espera até que, eventualmente, no segundo semestre, a gente consiga recuperar parte disso. Agora, é claro que mesmo o comércio funcionando com muita restrição ainda, é melhor do que não estar funcionando. E, nesse momento, eu não estaria muito preocupado com a capacidade de atender 20% ou 25% das pessoas que, em tese, a gente poderia atender num estabelecimento. Eu acredito que é mais importante a gente começar a voltar à normalidade, voltar a trabalhar, reencontrar esse caminho da prosperidade da economia, e no caso do comércio, do que reclamar se a 50%, 60% ou 70%, gradativamente a gente vai voltar à normalidade, se Deus quiser. Lembrando que o comércio é um dos setores que perdeu, mas o setor de serviços, o turismo, lazer, bares, restaurantes, esse setor perdeu ainda mais e também amarga problemas que acabam chegando ao comércio. Quando eu perco emprego, quando eu perco renda, o comércio sente isso. Então, também não adianta só retomar o comércio, sabendo que a economia perdeu 4,1% do PIB ano passado, que esse ano ainda patina bastante, e isso sem a geração de emprego não vai ser suficiente para a gente recuperar o que a gente perdeu no passado. Na realidade, estimando de forma bastante honesta e sem nenhum pessimismo ou otimismo, mas bem realisticamente, nós vamos demorar algo como mais de um ano até estar recuperado, se tudo ocorrer bem daqui para frente. Quando você diz se tudo ocorrer bem daqui para frente, é considerando que as pessoas já estejam vacinadas? É considerando realmente que, a partir de agora, a gente pare de fechar todos esses setores e volte realmente a um estado de normalidade? Exatamente. Na realidade, a gente olhando uma trajetória mais rápida ou mais lenta, mas contínua de melhoria. E, claro, para você voltar à normalidade, a população tem que estar imunizada, tem que estar vacinada, isso é evidente, mas gradativamente você ir abrindo e não retroceder. Isso é o que é o mais importante. Se isso acontecer, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas a economia lá no segundo semestre vai estar praticamente normalizada, ainda que existam procedimentos, você tem que usar máscara ao longo do ano todo, mesmo quando a pandemia, se Deus quiser cair, tudo bem, higienização, alguns outros protocolos, isso é aceitável. Agora, a gente não pode imaginar que o ano que vem a gente se recupera se a gente ficar indo e vindo, indo e vindo. Acredito que agora tudo indica que a trajetória é de gradativa recuperação. Como eu te falei, eu não consigo precisar se daqui a dois meses nós vamos estar na fase amarela, daqui a um mês nós vamos estar na fase laranja, isso eu não consigo precisar. Acredito até que seja um pouco mais rápido para a fase laranja, em quase todo o estado, onde puder pelo menos, mas não interessa se é mais cedo ou mais tarde, o mais importante é não voltar. Claro que é melhor que seja mais cedo, óbvio. O mais importante é não voltar, não retroceder. Perfeito, a gente conversou agora então com o assessor econômico da Fê Comércio de São Paulo, Fábio Pina. Fábio, obrigada pela participação, uma ótima semana para você. Ótima semana a todos.